Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer um porta-objetos para colocar aqui no meio do quadro, bem parecido com aquele que eu coloquei na barra circular. Muita gente se interessou em saber como eu fiz esse porta-objetos para essa bike e ele ficou realmente bem legal e reforça até o nome da barra circular. Então fez todo sentido fazer nesse formato e na verdade foi bem fácil. Eu comprei um EVA de 10 milímetros de espessura e cortei dois discos, um para cada lado. Eu tive sorte que eu achei um prato que deu certinho os 25 centímetros, que é o que tem aí na parte interna desse tubo. Foi só usar como régua, eu cortei com estilete, duas peças, depois eu cortei uma tira e colei com cola de contato fazendo o formato. Claro, eu coloquei o zíper e mais alguns detalhes. Nesse vídeo eu quero ensinar a fazer uma bolsa maior para quadros que não tem esse círculo aqui no meio, para você carregar de tudo. E a receita tanto para esse quanto para esse aqui da barra circular é praticamente a mesma. Na dúvida vocês podem consultar o pedaleria.com, eu coloquei lá todas as medidas dessa peça. A peça que eu vou fazer para esse quadro é maior e mais larga, vai ter até suporte para garrafinha, já que o suporte original dela vai ficar encoberto. Mas eu vou utilizar essas roscas para ajudar na fixação desse porta-objetos. E se o seu quadro tiver suporte para garrafinha nesses dois tubos, excelente. Dá para fazer a fixação nos dois lugares. O EVA que nós vamos usar é o de 10 milímetros de espessura. E tem que comprar aquela peça grande de 1 por 1 metro. Para ter acesso ao interior da bolsa, vamos usar o zíper. Na verdade, dois zíper, porque ela vai ser triangular dessa vez. E para colar, eu usei cola de contato daquela que vem nas embalagens grandes, de 20 gramas. O mais legal é que eu comprei todos os materiais, inclusive o zíper, em uma casa que vende artigos para tapeçaria. Então você compra o zíper por metro, sai muito mais barato e ainda tem opção de cores. Com todos os materiais em mãos, a primeira coisa a fazer é copiar esse triângulo interno aqui do quadro para dimensionar qual é o tipo de porta-objetos que você quer fazer. Eu vou fazer um grande que vai ocupar praticamente a área toda. E o ideal aqui é colocar por trás um papelão, desenhar, recortar e experimentar. Se o quadro tiver cabos como esse aqui embaixo, é melhor você deixar uma folguinha, não encostar o porta-objetos. Mas se forem conduítes inteiriços ou mangueiras de freio, pode trabalhar encostado, não tem problema nenhum. Para colocar a garrafinha dentro do porta-objetos, a largura total da peça será 9,3 centímetros. Eu corto duas laterais dessa, lembrando de inverter a peça, quando for cortar a segunda, para que as duas fiquem com essa textura para fora. Depois eu vou cortar a tira para dar a volta, completar todo o lado. Essa tira é na largura da garrafa, aproximadamente 7,4 centímetros. Quanto aos espaços, as divisões aqui dentro, crie conforme sua necessidade. Eu vou deixar um espaço retangular em cima para o celular e aqui no canto um quadradinho para colocar as chaves. A parte de baixo toda livre, assim eu posso carregar câmara de ar, ferramentas, carteira, o que quiser. Na barra circular, naquele espaço redondo, eu não quis colocar um jogo da velha, assim, só com traços retos para colocar tudo ali dentro. Eu preferi cortar várias peças iguais, colar umas nas outras e fazer esse porta-objetos com espaços planejados. Música 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 Essa parte aqui vai ficar colada para proteger a garrafa, mas essa frente tem que abrir. Então, para criar esse efeito dobradiça, eu vou tirar um bifinho aqui, uma pequena tira estreitinha de EVA, para que ele fique mais mole e ele possa abrir e fechar. Depois só falta colocar o zíper. Música Agora chegou a hora de colocar o zíper e é a parte mais complicada para cola. Em qualquer parte aqui, a cola instantânea pode deixar marcas brancas, o plástico fica esbranquiçado, a borracha fica esbranquiçada. Então, aqui você consegue comprimir rápido e a cola não espalha. Mas no zíper tem essa borda de tecido, você tem que usar pouca cola e espalhar com uma pazinha, porque se colocar, se fizer uma pocinha, por exemplo, você aplicar o zíper, vai ficar branco na hora. Mas se isso acontecer, você pode tentar dar uma limpada com um pano umedecido com água quente. Isso funciona na hora. E como eu escolhi fazer a peça em preto, ainda tem um recurso. Se ficar algum tipo de mancha, eu posso retocar com canetas tipo pincel atômico ou de tinta permanente. Música Quando a gente compra um zíper na medida exata, você não precisa se preocupar com os terminais em cima e embaixo para que essa peça não saia. Mas como eu comprei por metro, eu vou cortar, comprei isso aqui a vulso, então eu tive que colocar, eu fiz com arame. Poderia ser com linha, costurando, quando é numa roupa é mais fácil. Então eu fiz com arame aqui e vou fazer aqui na última ponta. Eu já fiz nessa pequena, assim ele vai parar, você não perde essa peça, ele não sai na mão que dá maior trabalho para pôr de volta. Música Para que essa cinta ou velcro não fique esmagando o EVA, que é uma tira de alumínio, uma régua, tudo isso serve para que a gente não parafuse direto no EVA, que força demais. Ele é muito macio. Para fixar aqui em cima e também atrás, eu vou usar velcro. Naquele porta-objetos da barra circular, eu usei a cinta de nylon. Mas nos dois casos é bom colocar um reforço por dentro para que essa cinta ou velcro não fique esmagando o EVA, que é um material muito flexível. Então eu já vou cortar na mesma peça, três quadradinhos para as fixações aqui de cima e aqui próximo da garrafinha. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Esse porta-objetos ficou bem legal e o mais interessante é que a garrafinha fica protegida do sol, fica com boa parte escondida. E se a sua bike tem iluminação, deixa um furo aqui na frente para passar o fio, assim você carrega a bateria aqui dentro protegida. E quem faz pedal longo também pode se beneficiar desse tipo de porta-objetos, porque como EVA é térmico, dá para colocar em lanche, frutas e vai ficar fresquinho o dia inteiro. E é claro, essa bolsa pode ser só aqui na frente, pode ser aqui atrás, embaixo, onde você quiser, você é livre para criar. A gente deu as dicas de construir e qual material usar. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! E claro que ele deu um charme a mais para ela e reforça o nome barra circular. Ficou bem legal. Agora eu quero fazer um outro. Bosta. Depois eu cortei uma tira e juntei as duas pontas e fiz a colagem. Eu fui pegar, não tinha, né? Deixa uma abertura na frente para guardar a bateria aqui dentro, que ela fica bem protegida. E como o EVA é térmico, quem faz... Pode levar tranquilamente aqui lanche, frutas, que fica protegido do sol e mais fresquinho.